O famoso pão doce com frutas cristalizadas, passas ou com lascas de chocolate fazem sucesso no final de ano. O panetone é sinônimo de Natal para muitos brasileiros. E neste ano, além de poder saborear essas delícias, você vai poder ajudar a angariar recursos para a missão SOS Vida de Pato Branco. E esse panetone é um chocotone especial, para ajudar a obra a recuperar vidas, transformar vidas. Hoje, na instituição, são 70 acolhidos e mais 50 entre chupinzinho e chancherê. É um produto delicioso, muito bom, fermentação lenta, fermentação rápida, e que realmente é muito gostoso. E você pode dar como presente para os seus familiares, o pessoal das empresas também pode fazer os encomendas que estamos aceitando. Com um preço acessível e duas opções de sabores e tamanhos, o consumidor terá um produto de qualidade. As encomendas podem ser feitas através do WhatsApp. Empresas também, amigos, escolas que queiram adquirir nossos produtos, chocotone, panetone, algumas já estão vindo, já estão encomendando, garante já sua. Até o dia 15 de dezembro estaremos atendendo, fazendo pedido, para que a gente possa entregar um produto bem fresco, bem gostoso. E um Feliz Natal a todos!